O que é? O cartão Achei que zerasse Que merda, hein? Sabia não? Pô, joguei o... Ah, que merda, hein? Porra, não sabia O gol tem que falar, é mais uma... Regulamento É, vocês me falaram agora, que merda, hein? Chega uma fase decisiva, a intenção não é tá punindo ninguém A intenção é que... Tô cansado, véi Valeu Desde todo mundo hábito a jogo Por causa de um amarelo, bobo, coisa de jogo Que merda, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!